Gente, hoje eu vou mostrar, vou falar de uma planta que foi uma pergunta de uma escrita muito querida. Gente, olha o tamanho do meu jacobicene, senécio. Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje eu vou mostrar, vou falar de uma planta que foi uma pergunta de uma escrita muito querida, a Laudicele Andrade. E o Laudicele, eu achei melhor responder no vídeo, porque aproveita e tira as dúvidas não só a sua, mas de qualquer pessoa que tenha. É o seguinte, ela quer saber sobre essa planta aqui, ó. Linda, maravilhosa, chamada trança de cigana. Vou ver se eu pego o nome científico e deixo aqui. Mas, eu não tenho só esse vaso não, mas o que tá acessível é esse, tá? Não reparem o vaso não, que é aproveitamento de vasilha de sorvete, nem pintado, nem nada. Essa planta, a Laudicele quer saber se ela é de sol ou de sombra. Laudicele, ela é pau pra toda obra. Sabe aquela planta que fica onde você plantar? Então, e ela é a planta da minha infância. A minha avó, quando eu era criança, lá no Mato Grosso, a minha avó cortava as latas de óleo assim, ó. Abria, que nem essa daqui, tá vendo? Olha. E plantava ela que descia, aquela coisa mais linda. E eu me lembro que na casa tinha muitas latas plantadas dessa planta dessa forma. Então, a única coisa que vai acontecer é que, essa minha aqui é um exemplo típico. Se ela for adaptada ao sol, ela vai ficar desse formato aqui, ó. Com as suas folhas mais juntinhas, mais concentradinhas, tá vendo? Olha, e a trança mais perfeita. Se ela for adaptada à sombra, ela vai crescer muito mais as folhas, vão ficar desengonçadas. E vão ficar umas folhonas grandonas, tá? E essa planta, se você adaptou ela, ela se adapta, aliás, com facilidade. Lógico, você não vai botar ela no sol de 40 graus. Porque nenhuma planta sobrevive. Mas, ela queima, tá? Se você colocar no sol muito forte, ela queima assim, ó. E se divide e cai. Então, coloca ela no sol da manhã, de manhã assim, aquele solzinho da manhã que vai até meio dia. Conforme o lugar, ela vai ficar linda. Ela tomando o solzinho, ela forma as tranças certinhas, tá? E se ela não tomar o solzinho, ela vai ficar que nem essa minha aqui, ó. Bem desengonçada, tá vendo? Então, é isso, Laodicele. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Gosta de água? É pouca água, tá? Os tais dela são meio suculentos. Então, não põe muita água, não. Porque não, ela pode apodrecer. Com excesso. Ela não gosta de excesso, tá bom? Então, Laodicele, espero ter respondido a sua pergunta sobre a tradescante e a trançadinha. Gente, aqui é 8,80. Por quê, viu? Por causa de, olha aqui. Os dias atrás choveu bastante, muito mesmo. E minhas plantas estavam lindas. E olha agora o calor. Hoje eu saí cedo pra fazer exame. E quando eu cheguei, olha aqui a surpresa. Não deu pra molhar. E a bichinha tá toda morta, toda caída. Essa daqui eu coloquei pra tomar chuva ontem. E quando eu cheguei, a folha já tava queimando. Realmente, comigo aqui, o clima aqui é meio doido. Então, outra coisa. Eu comprei um vaso desse coração. E morreu tudo. Só sobrou isso aqui. Fala em tradescante, olha aqui. Que mimo. Olha aí como que tá. Me falem se vai ou não vai. Então, pois é. Aqui tá um tambor com água de chuva que eu parei. Ali é uma bacia com água que eu parei ontem pra molhar as plantas. Por quê? As que estão aqui, elas se regam, né? Algumas que estão na beirada se regam. As que estão lá pra cima, todas lá se regam. As que estão na porta da sala também se regam com a chuva. Porém, essas que estão no canto, não levam água. Nenhuma dessas aqui leva água de chuva. Então, eu gosto de regar porque a água da chuva, ela é rica em muitas substâncias impuras, né? Principalmente hidrogênio. E as plantas ficam mais felizes quando regadas com hidrogênio. E já que eu tô podendo, vou aproveitar, né? Olha aqui, tá tudo seco. E vou regar elas mais tarde. Noga agora não, lógico que eu cheguei já é meio dia. Essa aqui, o sol da manhã começou a queimar a folha dela. Vou ter que tirar ela daqui. Porque o sol tava fraquinho, mas agora já tá com força total. Tanta força que até as plantas estão florindo. Até tá dando pra colocar suculenta aqui nesse pedaço. Olha, essa daqui já começou a ficar com a coloração, né? É rubrotito aurora. Começou a ter a coloração aurora aqui, ó. Por causa que o sol já tá chegando aqui. Então, agora é hora de mudar tudo de novo. E eu não sei como que eu vou fazer. Não sei pra onde vou levar. Então, gente. E aqui embaixo? Continua assim. Esse vaso lá ia morrendo. Gente, quando é o ano todo, eu tenho flor de maio lindíssimas. O ano todo, a planta fica exuberante. Apesar de tá sem água, né? Tá dando pra ver que ela tá tristinha aqui. Porque, como eu falei, ela não recebeu água de chuva. E tá. Mas aí, vai chegando o mês de abril, elas já começam a ficar feias. A lagarta corta, ela apodrece, cai. Quando chega maio, ela não tem flor. Todo ano é isso, gente. Todo ano é isso. São três vasos. Pode procurar agora que estão lindos. Daqui um dia. É de jeito. Então, as minhas... Como diz, os meus filodendros, eles estão lindos. E eu vou falar um pouquinho dessas pendentes, como ao mesmo tempo que são pendentes, são cipós e são as jiboias e os filodendros, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com você? Espero que sim, gente. Gente, passando aqui hoje, é... Pra mostrar como tá tudo por aqui, como estão minhas plantas. E... Também vou dar um pulo lá na laje, agora é fim de tarde. Gente, olha o tamanho do meu jacobicene, senécio. Ele tá com quase um metro, essas duas aqui. A outra também tava, mas aí quebrou. Tive que cortar e pôr lá em cima. Aí montou lá pra cima. Tava aí como um cabelo de tão grande. Ai, ai dá dó de cortar, né? Aqui onde eu vou ter que cortar e replantar. Tá maravilhoso. Tem mais de um metro e meio. Tá lindo. E aqui o meu aspargo alfinete. Também cresceu bastante esses dias com a chuva. Tá lindo o vaso. Olha aqui. Que coisa mais linda. Eu vou ter que tirar daqui também. Tá tudo provisório. Ele tá provisoriamente aqui. Né? Na entrada da casa. Mas não vai poder continuar, não. Infelizmente. As plantinhas estão bonitas. Passei a maquininha aqui, tirei um bocado do... Do lodo, mas arranquei também um bocado da tinta. Pois é. E as plantas estão muito lindas. As daqui de baixo estão lindas, maravilhosas. Estão maravilhosas. Estão no seu momento de glória, no seu auge de beleza. Todas, 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 sem exceção. Porém, tem uma péssima notícia. Lá em cima... Lá em cima... Coisa tá feia. É, tive que acudir algumas plantas. Não tem uma hora que eu subo lá em cima. Fala oi pro pessoal aí. Fala, Loki. Gente, tô com raiva que eu tomei um banho. Tá muito calor aqui. Meu hortelã pimenta recuperou depois do replantio. Deu um up. Não tem um mês que eu replantei ele. Já tá enorme. Essa daqui começou a queimar, porque eu esqueci ela aqui hoje. Tadinha. Tirar ela daqui. Então, mas lá em cima... Vamos lá. Vamos lá enquanto ainda tem sol. Vamos lá, né? Vamos subir comigo. Aqui ainda não limpei a escada não, tá, gente? Vocês não reparem. Porque... É muita coisa pra pouca vilma. Tem que ser devagar. E tá chovendo ainda. Esse aqui super cresceu, ó. Tá muito grande. Vamos subir. Essa daqui, ó. Mofou. Quer dizer, podreceu. Aí eu decapitei ela. Tirei o fogo. É... Laimon... Laimon... Como é que é? Laimon alguma coisa. E eu cortei aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. É pesada a bichinha. Olha. Cortei. Trouxe pra cá. Vamos ver se não vai dar podridão. Mãe, eu vou dar outra olhada. Hoje não choveu? Hum, acabei contaminando minha mão. Com veneno. Tem veneno aí debaixo. Então, não posso esquecer. Passar a mão na boca. Essa daqui pudreceu, mas já reviveu. É um tal de todo mundo tá apodrecendo aqui. Essa daqui é a Niki. A minha Niki grande. É... Tá em algum lugar na porta da sala. Ó. Essas aqui sobreviveram. Essa daqui tava linda. Eu coloquei ela aqui. Esqueci. Queimou toda. Faz parte. E... Deixa eu ver. Vamos subindo de degrau em degrau aqui. Azulzinho. Hoje ela não deu flores. Sol ainda tá alto aqui em cima. Essa daqui é uma que pudreceu. Também enfiei aqui. Deixa eu enraizar. Essa aqui o Tano gosta de comer. Né? O... Como é que fala, gente? Hibisco variegado. O Tano gosta de comer ela. E... Vamos tirar aqui a proteção. E fechem os olhos. Quer dizer, não fechem não, vocês não vão ver. Mas tá. Feio aqui em cima, viu? Olha. Quase um mês de chuva. De novo, né? Ó. A roélia mexicana lá vai. Tá com floração. Ah... Eu coloquei muita planta aqui pra cima, sabe? Gente, mas tá um horror. Ai, da hora que eu chego aqui, olha elas de baixo. Como é tão bonitas. Dali pra baixo tá todo mundo bonito. Olha a minha sombra aí. Vocês veem que ainda tem sol, né? Mas daqui pra cima... Tá um caos. Um caos. Gente. Minhas plantas estavam tão lindas, gente. Tavam tão maravilhosas. Aí, graças a Deus pela chuva, né? Porque é melhor reclamar pelo excesso do que reclamar pela falta. E as plantas tem que ter que ir. Tiver que viver, vive. Eu não vou chorar. Só que... Eu tava comprando de vender, né? Mas agora como é que eu vou vender? As plantas ficaram todas enfeiadas. As que ficaram aqui, ninguém vai querer comprar. Ai, Jesus. Minha roseira tem que podar pra ela florir. Ó. Vocês desculpem a imagem. Porque eu não consigo filmar melhor, tá? Tá. Tá. O sol tá entrando ainda. Olha ele lá. Fim de tarde. E... Eu tava lá embaixo. Hoje eu dei uma faxina lá na cozinha. Hoje eu tô melhor. Esses dias atrás eu não estive muito bem de saúde. Estive no hospital. E olha aqui, gente. Esse... Olha, essa planta sobreviveu super bem. Essa é super boa. Aos dias de muita chuva aqui pra mim. Olha, essa daqui também me surpreendeu. A Paitem de Frios. Tá até com... Gente, eu não sei como tá a imagem. Já tô falando que... Não sei, tá? A Paitem de Frios. Super... Viveu bem. Super bem. Se deu bem. Nossa, tem algumas plantas que eu vou falar, viu? São heroínas. E olha, agora eu vou fazer o seguinte. Passando esse período agora... Vocês sabem que eu ainda não saí do lápis. Não tenho previsão de quando eu vou bater laje ali. Meu filho vai casar no mês de abril. E no mês de abril. E a gente tá no corre pra ele casar. Ele vai morar comigo. Todo mundo aí deve saber. Eu sempre tô falando. Até que eu consiga, né? Eu, né? Desocupar o... O negócio estragou. Até que eu consiga desocupar a laje aqui pra ele mexer novamente. Né? Gente, não tem uma hora que eu cheguei aqui que não tem folhas secas pra serem tiradas de toneladas. Ó, essa é uma planta super forte. Tá? Aproveitando, vamos falar delas. Eu já acho que eu falei num vídeo aí que eu mostrei cá em cima, né? Mas olha... O problema é que é o seguinte. Eu mostrei pra vocês as suculentas resistentes às chuvas. Não foi? Pois é. Agora eu vou ter que mostrar. Ó, agora eu vou falar das que suportaram sol e chuva. Que eu acho que ficou pior do que quando era só chuva. Porque quando era só chuva, elas ficaram bonitas. Resistiram super bem. Mas quando bateu aquele momento sol e chuva, né? Típico de verão. Aí o trem ficou feio aqui. Né? Então essa híbrida de Curse tá de parabéns. Algumas espécies aqui, olha, vocês estão vendo aí. Híbrida de Pálida. Green Spool. Né? Estão indo. Essas aqui estão a Deus da Ará. Digamos que elas estão ao sol, sem sombrite nenhum. Olha aí pra vocês verem. Elas estão ao tempo, tempo, tempo. Então elas são fortes realmente. As fantômes, algumas apodreceram. É que tava aqui, aquela que eu mostrei lá na hora que eu subi a escada. Ela apodreceu. Alguns vasos aqui tão bons de jogar fora, de tão feios que estão. Eu não tava tendo saúde pra cuidar delas, né? Subi aqui em cima e mexer. Esses dias eu não tô andando bem. Como eu falei pra vocês, eu tive que ir por... Olha que surpresa, ó. Lírio da... Lírio do Vento Florido. Vocês viram? Que lindo. Lírio do Vento Florido. Olha, esse capitela que é maravilhoso. Essa pia aqui... Isso aqui não é mato não. É lírio do Vento, viu? Que eu plantei tudo junto misturado, tá? Não é mato. Então, essa pia aqui virou um caos. Olha. Tem... Aqui só... Elas estão se refazendo com suconto e risco aqui, ó. Tem abacaxi sobressaindo. Aqui o mato tomou conta. Aqui são as mudinhas pra venda. E, gente, sinceramente, dá vontade de chorar. Aqui elas não estão também debaixo do sombrite, tá? O sombrite pega daqui pra lá, né? Mas, olha, tá muito feio. Nossa, eu cheguei aqui em cima e eu vou dar vontade de chorar. Tudo precisando de replantio. Que eu não tô tendo forças. Sinceramente, não tô tendo forças pra mexer com suculenta, não. É. Eu acho que eu vou optar agora só por plantas que não precisem de mim. Se é que existe alguma planta. Assim, que não necessitem tanto da minha atenção. E sem essa de plantas raras, plantas caras, plantas que custem money. E que, no final da história, olha aqui. Essas aqui foram as plantas que fungaram. Todas essas aqui, olha. Não gostaram de chuva e sol. Híbridas de gigante. Estão tudo feias. Ó. Estão vendo aí, né? E olha o fungo do olho negro aí. Mas olha as híbridas de curse. De curse, né? Curse. Abre a língua é curse. E olha essas aqui. Estão maravilhosas. Estão tudo sem plantar aqui. Todo mundo já tem enraizado já. Ou quase todo mundo, né? Então, essas aqui eu decapitei pra não morrerem. Esse primeiro degrau aqui, olha. Foi uma decepção. O segundo tá de parabéns. E o terceiro tá de parabéns. Né? Gente, olha. Eu vou levar muito tempo pra conseguir consertar esse jardim. Só que eu não tô tendo condições. Tempo. Não tenho ajuda. Só eu. Eu tenho uma casa pra cuidar. Bichos que vocês sabem que não são poucos. Precisa de minha atenção. Olha. Olha aqui. Essas aqui foram de decapitei. Olha a situação das croma. Gente, tá feio, viu? Pode falar que tá feio. Que eu não vou me ofender. Porque, sinceramente, não é culpa minha. Não. Olha. Se vocês querem criar, querem cultivar suculentas ao tempo, escolham suculentas resistentes. Tá? Porque algumas espécies são bonitas, são lindas, são maravilhosas, são caras. Porém, não aguentam sol e chuva. Clima, né? O clima, assim, como que eu digo... Olha que visão linda daquela mata. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu puxar aqui. Linda, né? Parece fazenda. E ali pra lá, tudo é fazenda mesmo. Sítios, né? Tremei um pouco aqui, desculpe. Mas, algumas plantas são muito caras. Eu não comprei nenhuma cara. Eu ganhei das minhas amigas. Mas já fica a experiência aí. Aqui em casa tem um fungo que pega as minhas calanchões. Principalmente as fedchancóis. Olha a... É mili. Mili? É mili que fala? Mili. Olha a mili amarela, que linda, florindo. A vermelha tá lá do outro lado da rua. Ai, gente, tá tudo muito feio. Olha o abacaxi aqui. Até tombou de tão pesado. Esse é aquele mini abacaxi. Tá na hora de cortar a coroa e colocar pra brotar já. E olha ali o vaso, gente. E outro abacaxi subindo aqui. Olha essa aqui que... Como é que tá? Essa é a... Ai, meu Deus. Esqueci o nome da planta. Como é que é o nome, gente? Oh, meu Deus. Equador. Equador. E aqui tá assim. Essa aqui eu tive que pôr aqui porque tava morrendo tudo. Por causa do sol. Aí eu tive que mudar elas pra cá. Pra ver se é que vocês resistem. É. Ali estão... As senestres estão bonitas. Gente, impossível. Essa óleo tá maravilhosa. Não deu nada. Algumas plantas são muito, muito resistentes. Olha. Aquela dali, apesar das folhas secas, tá maravilhosa. Apólox. Então podem comprar Apólox. Que ela é muito forte. Todas essas que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui não. Essa aqui quase que morreu. Que estão aqui. Vocês sabem. Olha essa daqui. Que é gigante, tá? Olha. Todas essas que vocês estão vendo aqui. Vocês sabem que são resistentes. São sobreviventes. Né? A racurroa aquela ali é com a doença daqui. Ou em... Sem invertir. Sei lá. Vendo? Essa tá até esbranquiçada. Não sei se tá nem morrendo. Tá muito branca. Tá pálida. Mais do que pálida. É uma cor esquisita. Ela tá firminha, durinha. É, não entendi não. Algumas eu decapitei. Por isso que tá vago assim. Esses buracos, né? Olha a situação. Gente, tô passando aqui. Não sei como tá aí mais, tá? Eu tô totalmente cega aqui. Mas infelizmente meu jardim de suculenta já era. As Black Prince... Ai. Black Prince não. As... Como é que é? Paraguaias tão lindas ali na gaiola. Realmente, plantas pra resistir sol e chuva. Tem que ser super plantas. Tem que ser a planta. Você tem que tá dando atenção. Você tem que tá vendo. Já viu aquele estado que o olho do dono que engorda o boi? Que engorda o gado? É bem isso. Elas estão cá em cima. Eu não estou olhando a toda hora mais. Como eu fazia quando elas estavam ao alcance das minhas vistas, né? Olha essa Black Prince. Sumiu. Ai, que lindo, gente. Ela desapareceu aqui no meio. Vou jogar pra aqui. Olha, caiu o ronco. Tá dando flor. Não tinha visto, ó. Caíram todas as folhas. Olha, essa daqui também é super resistente. É. Não é fácil não, gente. Tem que... Olha, os cactos são maravilhosos. Eu amo cactos. Já falei com vocês que eu amo cactos? Pois é, gente. A gente sonha com um jardim lindo, perfeito. Porém, depois de um mês de chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol. Teve dias que esse horário, que é agora umas quatro e meia, faz cinco horas. Se já não for cinco horas. Aqui. Olha lá, minha amiga. Não é salida. Tava impossível de vir aqui. Olha. O louro tá gritando ali, querendo subir. Então, olha. Meu jardim lá de baixo. Tô precisando de regar. Porque ontem não choveu. Ontem choveu, gente. Mas antes de ontem que eu reguei. Mas tá muito quente. Mas choveu. Bom, mas choveu. Mas fez calor. Então fica aquela coisa, né? Olha, algumas ficam maravilhosas. Como essa daqui, né? Ó, elas não estão coloridas. Porque não tem condição, né? Olha. Aqui são um mix de plantas. Essas estão protegidas. Estão mais... Virou uma zona aqui dentro, né? Virou uma bagunça. É mata. É tudo. Milky Way. Tá linda. É uma planta resistente. Milky Way. Pelo menos... Tudo que eu tô falando é aqui no meu cultivo. Ai, vai brotar. Ai, que fofo. Eu decapitei algumas, mas não é porque eu quis, não. Fui obrigada, tá? Olha que esse daqui também, a Índica é maravilhosa. Não sofreu nada. A Xixuauense também não sofreu nada. Esse vaso que continua não tão exuberante, mas tá bonito. Aquele dele ficou feio. Porque eu tirei tanta folha, tanta folha, que ele não teve como ficar bonito, né? E essa daqui tá indo. Essa é uma híbrida de gigante, não deu fungo. Outro capto lindo, maravilhoso ali. Aquela lá também, o que tava ali queimou, que eu tive que tratar dos fungos dele. Aí ele acabou queimando. Ah, tem um outro tipo de fungo na minha área aqui agora, ó. Fungo desse que eu achou, hein? Olha. Parece que não fumagina, tá vendo? É assim. Gente, não dá. Não dá mesmo pra ter suculenta. E aqui, ó. Pra quem fica batendo a tecla, precisa de lugar arejado. Ah, precisa disso, daquilo, daquilo. Gente, não é nada disso. Suculenta não é planta de aguentar viver a sol e chuva, não. Você tem que ter uma estufa. Tem que ter uma estufa. Não adianta, não adianta eu mentir pra vocês e falar, ah, mas é porque... Não, não existe. A suculenta pra ficar bonita, ela precisa... Aqui, essas aqui são algumas que eu decapei, queimou. Algumas não vão salvar mais. Infelizmente. Né? Essa daqui tá linda. Pois é, gente. Essa é a visão aqui de cima, pra quem queria ver como que tá meu... Minhas suculentas da laje. Tá um caos. Ai, aquela lá tá linda, né, gente? Ainda bem que nem tudo tá perdido. Olha, eu não compro mais suculenta, cara. Nenhum comprei, nem vou comprar. Que jeito, hein? Não mesmo. Não gasta meu dinheiro, não. Porque... Primeiro, você tem que ter tempo. Segundo, você tem que tá aplicando remédio. Olha que eu fiz algumas aplicações. Senão, não tinha escapado nem isso. A gila tá ali bonitinha. Eu fiz algumas aplicações. Eu vim cá e eu apliquei sulfato de cobre. Eu apliquei outro aí, que eu não vou dizer o nome. Fiz, sim, algumas aplicações. Essa panela aqui, ó. Olha os meus negócios lá embaixo. Essa panela aqui acabou. Acabou. Eu tenho que ir lá subir o louro, porque ele agora abriu a boca e não vai parar de gritar enquanto eu não podia ir. Olha, Chris Ryan. Tá bonitinha. Lola? Não, isso não é Lola. É Lola? Não, não é Lola. Quem é essa, gente? Não é Lola. Ah, é... Esqueci agora. Vou deixar o nome aí. Mas tá. Então, é isso. Híbridas de pálidas, um sucesso. Um sucesso é entre aspas, que as folhas fungam todas, mas ela é forte, tá? É. Então, essas são plantas resistentes. Os cactos, eu me admiro. Não perdi cacto, como eu pensei que perderia. Um tá ali meio fungando. Não dá nem pra pôr a mão nele. Ai, não dá pra pôr a mão, não. Mas a maioria tá super bem. Olha, tudo engraçado, né? Os cactos estão ótimos, né? Essa planta que eu trouxe da minha tia, olha. Já tá quase chegando no sombrite. E eu tô querendo pegar a muda dela e não consigo. Pus esse disquinho aqui, gente, pra espantar essa disquete de computador. Ai, Loro, não para de me gritar. Coloquei ele aqui pra espantar os pássaros, né? Pra não virem comer minhas plantas. E parece que deu certo. É um de lá e um de cá. Deu certo. Nem um pássaro, nem um bicada de pássaro, nada. É, gente, é muito trabalho pela frente pra esse jardim recuperar, viu? Dias e mais dias aqui, replantando vaso por vaso. E eu não tô tendo esse tempo todo. Alguém aí se habilita a vir me ajudar? Pois é. E é isso. Lá de cá, minha cadeira. Minha jardineira. É. Infelizmente, eu não tive, eu não obtive sucesso com esses dias de chuva aqui, não. Espero que esse aqui não morra, esse que é lanchoe. Não obtive. Gente, meu rabo de macaco tá lindo. Reprantei ele. Tá num vaso enorme. Algumas plantinhas realmente acabaram. Mas estão ali só dizendo, ah, tô nas últimas. Olha esse daqui. É isso que acontece com os calanchois aqui em casa. Dão um fumo. Olha, alguns jardineiros eu tinha acabado de fazer e colocado cá em cima. Como essa. Nem cheguei a mostrar. Mas, fazer o que, né? Não se pode ganhar todas. Né, Locke? E mesmo assim, gente, olha, eu vou ter que tirar muita planta aqui ainda. Pro casamento do meu filho, eu vou montar os arranjinhos de mesa. Eu vou ter que selecionar algumas aqui pra fazer. Não tenho pequenas, como eu queria. Não tô tendo muitas, mas eu vou tirar das que eu tenho. Todas as que eu tenho, vou tirar um cabo delas. Que é assim que é que vai ficar. Vou montar 50 arranjinhos de mesa. Então, é isso, gente. E essas aqui, tá aqui pra venda ainda. Ninguém se habilitou a comprar. É, e eu não pude fazer o... Fazer o negócio de grupo de vendas, né? Não pude fazer ainda. Esses dias eu tô cuidando da minha saúde. Não tô andando muito bem. Né? Tive alguns dias passando pelo hospital. Por isso, eu não pude vir aqui dar atenção que as plantas mereciam. E também tava chovendo sem parar. Não tinha como, né? Não tinha jeito. Não sem parar. Minto. Chovendo todos os dias. Sol e chuva. Então, tem dias que uma hora dessa tá tempestade, mar, né? Pra todo lado. E hoje, graças a Deus, tá um calorão de 90 graus aqui. Né? Aí, deu pra mim vir aqui em cima. Olha, essa daqui tá bonita, ó. A melaca. A melaca tá linda, né? Ela consegue se gabar, se safar, sei lá qual é a palavra. Conseguiu se safar bem aqui, a melaca. Mas a croma não, não tanto. É, muito silêncio. Então, tá, gente. Não vou mais me demorar aqui em cima. Vou descer, porque eu já tô assando aqui em cima. Calorão, que vocês nem imaginam. O meu filho vai ter que caprichar aqui quando ele mudar pra cá, porque aqui é muito, muito quente. Né? Então, vambora descer. Já tem 25 minutos de vídeo. Vão me matar. Então, tá. Se você gostou, deixa um like pra ajudar o canal. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Olha o Mangangá ali, ó. Olha que esbizou. E até o próximo vídeo. O Mangangá tá aqui, meu Deus.